A penitenciária mais mal-assombrada de Campo Grande. A penitenciária mais mal-assombrada de Campo Grande. Bom galera, eu não sei se vocês sabem, mas esse ano de 2017, quando se falamos no sobrenatural, teve um início bem intenso. Em janeiro tiveram inúmeras aparições espalhadas pelo mundo, fevereiro não poderia ter um começo diferente. Ocorreu um fato bem interessante ou até mesmo assustador nesse começo de mês. Esse fato aconteceu aqui mesmo no nosso grande Brasil. Para sermos mais específicos, na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. No complexo penitenciário Jair Ferreira de Carvalho. Mais conhecido como Prisão de Segurança Máxima de Campo Grande. Por volta da madrugada do dia 5 para o dia 6 de fevereiro, os funcionários que estavam fazendo o plantão noturno viram algo muito estranho nas câmeras de segurança do presídio. Notaram o suposto vulto preto se movendo. Os primeiros que trouxeram essa notícia para a mídia foram o jornal Correio do Estado e o site MediaMax. A notícia contada por ambos são quase iguais. Porém, há ponto em que os dois entram em contraversão. Um deles nos dizem que os guardas chegaram a acionar o alarme do complexo. Pois pensaram que estava havendo uma possível fuga. Porém, o outro nos conta que os agentes não chegaram a acionar o alarme. Pois eles chegaram à conclusão que aquilo flutuando na câmera não poderia ser uma pessoa. Entretanto, os guardas chegaram a ir até o lugar para verificar. E chegando lá, perceberam que não havia nenhuma cela violada ou presos em fuga. Agora um fato que na minha opinião é no mínimo bem curioso. Foi o depoimento de uma ex-funcionária do IPCG, Instituto Penal de Campo Grande. Que revelou conhecer esse fantasma que assombrava uma cela há 15 anos. Entretanto, quem não ficou nada feliz com toda essa repercussão tomada pela notícia foi o presidente do presídio. Ele disse que esse negócio de fantasma não existe. E que aquilo na filmagem não passava de uma sacola plástica flutuando. De acordo com ele, os funcionários que vazaram esses vídeos pelas redes sociais serão puridos. Pois são vídeos confidenciais do complexo penal. Bom, na minha opinião, isso que apareceu na filmagem eu acho que não é uma sacola plástica. Ou qualquer outra coisa que estava flutuando no lugar e sim um fantasma. Realmente acho que isso foi uma aparição fantasmagórica dentro desse complexo penal. Porque, na minha opinião, presídios são lugares muito pesados. Que tem um clima muito ruim. E isso atrai coisas ruins também. E fora que tem pessoas lá dentro que tem índoles muito ruins e são amparados por espíritos malignos de acordo comigo. Tá bom? Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, basta estar deixando nos comentários que eu vou ler e responder. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar deixando o seu gostei e de se inscrever no canal que é muito importante. Siga o canal em todas as suas redes sociais. Me adicione no snap que é bea__tlg. Envie o seu relato paranormal ou a sua foto assombrada para o e-mail do canal. Que é canaulescuridão.gmail.com Então, galera, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Um grande beijo também. Então, até o próximo vídeo. E falou! Tchau! Tchau! Tchau!